Eu sou muito doido, cara, assim... E o meu, ele, ele, ele... E o outro, quatro, ele vai ser orelhas. Aqui, ele vai ser orelhas. O meu, o meu, o velho. Adorei. Obrigada, pessoal. Essa é a minha ótica, a minha ótima, 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 a minha ótima. Muito bom, é emocionante. É, nunca fiz o seu colégio. Fiz que eu chego de o trabalho de oito, mano. É, eu não sou orelhas. Tchau, gente. É muito bom dia. Eu nem ouço tocar esses pincéis, gente. Porque vocês são fãs. É muita arte, né? Não vamos meter nessa história. Gostar demais! Gostar demais! Vocês são demais, pessoal! Tá gravando? Olha isso! Que arte! Que arte! Tem que saber também passar a página. Vamos passar a página. Vira a página, vira a página. Não! Virou, virou, virou. Vamos lá. É, vira a página. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Tchau.